Nós vamos conversar hoje então sobre este assunto anunciado que é a idolatria, uma prática enganosa. Este é um assunto grave, solene e que nós queremos tratar à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus não corta a volta, não trata deste assunto com melindres e nem com rodeios, mas trata de maneira clara, expressa, pois Deus quer alertar o seu povo acerca dos perigos e dos riscos da questão da idolatria. A idolatria é uma prática enganosa porque é prostrar-se diante de um ídolo feito pelo homem, fabricado pelas mãos humanas, ou mesmo um ídolo imaginário e tributar a este ídolo, veneração ou culto, que só Deus merece. É substituir o Criador pela criatura. É adorar as obras das próprias mãos do homem, tributando a estas obras, culto e veneração, como se fosse o próprio Deus. Esta prática é enganosa, é perigosa e as consequências são gravíssimas no tempo e na eternidade. A idolatria é uma quebra do primeiro e dos segundo mandamentos da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura. Deus estava alertando o seu povo que estava saindo do Egito, uma terra politeísta, e entrando na Palestina, na Canaã, na Terra Prometida, onde habitavam povos também politeístas. E o povo de Israel não deveria adorar e cultuar estes deuses destas nações. Para Deus, o culto às imagens, o culto aos ídolos, o culto a outros deuses é idolatria. E idolatria é abominação para o Senhor. É importante entender que Israel caiu nesse pecado e a ira de Deus se acendeu contra Israel. E porque Israel não se arrependeu deste pecado da idolatria, Deus mandou Israel para o cativeiro Assírio em 722 a.C. E porque o reino do sul, Judá, também caminhou por estas mesmas veredas sinuosas, Deus enviou esse povo também para o cativeiro na Babilônia, em 586 a.C. É interessante que a igreja cristã também foi eivada e tomada e assaltada pela questão da idolatria. Por volta do ano 313 da era cristã, quando Constantino se declara cristão e mais tarde o cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano, A partir de então, a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Os cristãos, em vez de ser perseguidos, eram agora aplaudidos. Em vez de ter seus bens confiscados, agora tinham benesses do Estado. E não tardou para que as pessoas viessem para a igreja, trazendo a sua bagagem de paganismo, trazendo as suas crendices, trazendo os seus cultos politeístas e introduzindo na igreja a prática da veneração de imagens, das relíquias e os templos cristãos se encheram de imagens, de ídolos que passaram a ser venerados e adorados. E a igreja cristã desviou-se da sua fidelidade à palavra de Deus e distorceu o culto a Deus que deva ser espiritual. Veio a reforma do século XVI para corrigir esse desvio, mostrando que o culto precisa ser bíblico. A Bíblia diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós olhamos a religiosidade brasileira, descobrimos que nós somos um país que marcha rapidamente na direção da idolatria. Prova disto é que nós temos um feriado nacional, 12 de outubro, onde se para a nação brasileira para venerar uma imagem pescada no rio Paraíba do Sul, em 1717, chamada Aparecida. E esta imagem foi colocada dentro de um santuário. E esta imagem é chamada de padroeira do Brasil. Em outras palavras, protetora do Brasil. A pergunta é, será que uma imagem que é pescada dentro de um rio e é colocada num santuário, que foi feita por mãos humanas, perecível, que recentemente foi quebrada por um iconoclasta e depois restaurada e colocada numa redoma de vidro, pode ser de fato protetora da nação brasileira? Será que nós não estamos cometendo um gravíssimo pecado contra Deus, abandonando a confiança no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador da vida, o único Deus poderoso para salvar, e colocando a nossa confiança numa imagem que não pode proteger a si mesma, colocando esta imagem como protetora do Brasil? Este é um grave erro, este é um grave pecado, que atrai sobre a nação brasileira a ira de Deus, que distorce a realidade bendita do culto espiritual que nós só devemos a Deus. Talvez as pessoas digam, bom, mas nós não adoramos a imagem, nós a veneramos, mas veneração e adoração são sinônimos. Outros dizem, bom, nós não adoramos a imagem, nós adoramos a Deus através da imagem. Só que Deus proíbe que o seu povo faça imagens de escultura, seja daquilo que há no céu, seja daquilo que há na terra, seja daquilo que há no mar. Deus não aceita um culto por intermédio da imagem. O nosso culto precisa ser espiritual, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O problema da idolatria é que ela distorce o culto, ela perverte o culto, ela substitui o Criador pela criatura. E a Bíblia diz que a idolatria, ela gera cegueira nas pessoas. Os ídolos dos povos é ouro e prata, que tem boca e não falam. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, e só nenhum sai-lhes da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem essas imagens e aqueles que confiam nessas imagens. Consequentemente, a idolatria produz cegueira. Mas a idolatria, mais do que produz cegueira, a idolatria também é um contrassenso. Isaías 44 diz que o homem vai para a selva, corta uma árvore, faz uma tora, e parte desta madeira ele coloca no fogo para fazer uma refeição, para fazer um bolo, e outra parte desta madeira ele cinzela e faz um ídolo. E agora ele se prostra diante deste ídolo que ele mesmo fabricou como seu Deus, depositando neste pedaço de madeira a sua confiança, devotando a este pedaço de madeira o seu culto. Isto é um contrassenso. Isto é adorar a si mesmo. Isto é curvar-se diante daquilo que é menor do que o adorador, porque esta imagem foi feita pelo adorador, e agora este adorador encara esta imagem como se fosse o próprio Deus. É um contrassenso. Mais do que isso, Isaías 46 diz que a imagem, na hora do aperto, não pode salvar. Quando Israel tinha que fugir de seus adversários e opressores, tinha que carregar em seus animais as suas imagens, os seus ídolos. Ainda hoje nós vemos isso no Brasil. As pessoas caminhando pela rua fora, com as suas imagens nas suas costas, ou em carros alegóricos. Deus diz não. Você não precisa ter um Deus que você tem que carregar. Eu sou o Deus verdadeiro que carrega você nos meus braços. O Deus verdadeiro é o Deus que nos carrega, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá vida, é o Deus que nos dá alimento, é o Deus que nos dá saúde, é o Deus que nos dá salvação, é o Deus que nos dá o livramento. Ele quem nos carrega e quem nos sustenta. As imagens têm que ser carregadas. Se nós as colocarmos aqui, ficarão aqui. Se nós as colocarmos lá, elas ficarão lá. Elas não têm vida, elas não se locomovem, elas não se autoprotegem e nem podem nos proteger. O problema da idolatria é que a Bíblia diz que o que está por trás do ídolo é o demônio. Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 que o ídolo de si mesmo, ele é nada. Ele é gesso, ele é pedra, ele é pau, ele é mármore, ele é ouro, ele está coberto de pedras preciosas, ele não tem vida, ele não é nada. Ele não tem capacidade de comunicar-se conosco, nem de nos livrar. Mas o que está por trás deste ídolo é um espírito enganador, maligno, que escraviza as pessoas, que cega as pessoas, que desencaminha as pessoas e que leva essas pessoas para longe da verdade e do Deus verdadeiro. Nós precisamos nos acautelar, porque a idolatria é abominação para Deus, provoca a ira de Deus e traz sobre nós prejuízos gravíssimos no tempo e na eternidade. É bem verdade que Oséias capítulo 4, versículo 12, diz que a idolatria produz um engano nas pessoas, porque as pessoas consultam o seu pedaço de pau e a sua vara lhe dá resposta. Em outras palavras, as pessoas fazem votos, promessas, aos ídolos, às imagens, e dizem ter resposta e encontram, parece que a idolatria funcionando a seu favor. Mas a Bíblia diz que mesmo quando essas pessoas encontram essas respostas e têm os seus pedidos atendidos, o que está existindo é um espírito de engano para levar essas pessoas para longe de Deus, para longe da verdade de Deus e para lançar a alma delas numa condenação e numa perdição eterna. A idolatria tem consequências eternas. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, que não entrarão no reino de Deus as pessoas que praticam a idolatria. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, diz que fora ficarão os idólatras e eles serão lançados no lago de fogo para sempre. Então, nós precisamos nos acautelar para olhar para a palavra de Deus e perceber que Deus não aceita a idolatria, que é uma violação da sua lei, que é uma quebra da sua lei, porque Deus é digno de ser adorado e Ele não aceita que nós nos prostremos diante de outros deuses e nem que nós o adoremos por meio de imagens de escultura. É bem verdade que existem outros ídolos modernos. Jesus Cristo, por exemplo, disse que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós não podemos servir a Deus e a mamon. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Há milhões de pessoas que se prostram diante de mamon, do Deus dinheiro, do Deus moeda. E neste altar de mamon, vivem, morrem, matam, são mortos, casam-se por dinheiro, divorciam-se por dinheiro, corrompem-se por dinheiro, são corrompidas pelo dinheiro. Este é um ídolo que tem levado milhões de pessoas à perdição, porque a Bíblia diz que aquele que ama o dinheiro atormenta-se mesmo com muitos flagelos e tormentos. E muitos, por causa disso, se desviaram da verdadeira fé. Eu quero encorajar você a ler a Bíblia. Eu quero encorajar você a voltar-se para a Bíblia. Eu quero encorajar você a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus da nossa salvação, porque Ele é aquele que preenche o vazio do seu coração, é aquele que traz a paz à sua alma, é aquele que pode dar a você perdão dos seus pecados, é aquele que pode dar a você a vida eterna, a salvação bendita. E este Deus é digno de ser adorado. e Ele mesmo estabeleceu como quer ser adorado. Ele é Espírito e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade.